Vem brincar comigo, vem. Alexandre Mária. Bom, vamos ver esse vídeo aqui, tá? É um resumo aqui de ReZero, temporada 2, tá bom? Bora assistir esse vídeo aqui, naquele mesmo esquema, só aumentar na tela, entre as 2 e 1, a peleia. Link da parte 1, que é sobre a primeira temporada, na descrição do card. Já vi, já vi. Muito bom. Link da parte 1, que é sobre a primeira temporada, na descrição do card. E essa temporada foi bem mais complicado de fazer um resumo. É uma temporada bem mais explicativa, e muitos dos episódios de praticamente meia hora. Então se puder se inscrever e deixar um like, e bora lá. Subaru tá no mesmo lugar de onde acaba a primeira temporada, na carroça com a Emília e a Petra. A garotinha lá do vilarejo, e o Subaru tem uma conversa estranha com a Emília, sobre a Ren gostar dele. Mas, quem é Ren? Bom, o que aconteceu foi que a maioria dos guerreiros, depois do embate com a Baleia, foi derrotar o culto da Bruxa. E claro, ainda tinha ficado muita gente, inclusive a Ren e até a Crush. E elas dão de cara com o arcebispo da Ganância, e também o da Gula. E elas foram atacadas por eles. Subaru, ao chegar e ver aquela cena de todos derrotados, na tentativa de impedir, se mata pra voltar no tempo. E pasmem, o checkpoint dele tava alterado. Então não importa o quanto ele tente voltar, ele não vai conseguir alterar isso. Então ninguém lembrava da Ren, apenas o Subaru. Acontece que o Bispo da Gula era capaz de devorar os nomes e as lembranças, e também apagar a existência da mente das pessoas. Como o caso da Ren, já a Crunch, ela perdeu o seu... Não, eu lembrava que ela realmente era esquecida. Ô caraca. Eu lembrava que ela realmente era esquecida, mas eu tinha esquecido como ela tinha esquecido. Eu não lembrava que era por um pecado da Ganância lá, enfim. ...tuas memórias. Então, Emília, Subaru e Otto seguem de volta à mansão. A Yaren também, mesmo que nesse estado de coma. O pessoal do vilarejo que foi ao santuário, depois da batalha com o Betelgeuse, ainda não tinha voltado, inclusive o Roswell. E na mansão tava uma empregada nova. Que na verdade já trabalhou lá antes, a Frederica. Ela explica sobre o santuário, inclusive dá um amuleto para passar a barreira dele. Ah, a Petra começou... Maluco que beijar ela de língua vai perder a língua. Eu tô falando língua pra não falar outra coisa, né? ...trabalhar lá. Inclusive dá um laço para o Subaru, para que quando ele voltasse, devolvesse a ela. Um costume do pessoal daqui. E chegando lá no santuário, após a Emília desmaiar, Subaru é transportado a uma floresta. E entrando numas ruínas, novamente é transportado para o chá da bruxa da Echidna. A bruxa da Ganância, ou a Mareza, como preferir. E pra surpresa, a bruxa é de boa. E até demais. Inclusive o Subaru tomou chá feito de fluidos corporais dela. É meio estranho. Subaru, após derrotar o Betelgeuse, ganhou o fator da preguiça. Cara, eu tinha esquecido desse negócio. Mano, ela botou os fluidos corporais dela. Pode ser qualquer coisa. Pode ser cuspe. É... Deixa quieto. Então ele pode entrar nesse lugar. Mas o que é esse lugar? É meio que o túmulo dela, da Echidna. O corpo dela vive no santo... Vive não se localiza, né? O santuário é exatamente aquelas ruínas. E ele ganha o direito de enfrentar os desafios do santuário. Ao acordar no santuário, ele se encontra com o Garfield. Que leva ele, a Emilia, a Terran e o Roswell. Que estavam presos junto com os moradores no santuário. Quem entra no santuário de sangue mestiço nunca mais sai. Inclusive a Emilia e os semi-humanos que vivem nesse lugar. A única maneira de sair daqui é quebrar a barreira vencendo os testes do santuário. Porém, só alguém de sangue mestiço pode participar dos testes, como a Emilia. E quem não for, como o Roswell, é rejeitado. E por isso que ele tá todo quebrado. Então a Emilia tem a responsabilidade de vencer o desafio. Caso contrário, o Garfield vai manter todo mundo preso no santuário. A Emilia recebe a autorização de passar pelos testes. Mas algo dá errado. E o Subaru entra atrás. E mesmo não sendo de sangue mestiço, ele é autorizado a participar. Ele vê a Emilia caída. E cai também. E acorda exatamente na sua casa. Como se nada tivesse acontecido ou simplesmente fosse um sonho. Ele acorda em sua casa. Volta a sua vida de antes. Ele tem os seus problemas pessoais. Subaru é a sombra do pai. E por isso fez coisas para que seus pais se afastassem dele. Como abandonar a escola. E cada vez que ele tenta fugir disso, ele tem um colapso. Ele se lembra da Emilia e a Ren. De como elas ajudaram ele. E as coisas vão se resolvendo até nesse mundo. Graças ao que ele viveu e aprendeu com elas. Então, quando ele desiste de fugir da escola. Chegando nela, ele encontra a Ekdina. O mundo que eles estavam foi recriado a partir das memórias do Subaru. Esse era o primeiro teste. Confrontar o passado. Subaru passou nele. Mas, ao todo, seriam três testes. Subaru diz que quem vai passar todos os testes não será ele. E sim, a Emilia. Quando acordam na sala do teste. A Emilia tá em choque. Com medo do teste que ela teve que enfrentar. O Otto tem os planos para retirar o pessoal desse lugar. Mas aparece essa menininha. A Ryuzu. Falando que essas ideias não darão certo. E já a Emilia fracassa mais uma vez. E conversando com o Roswell. O Subaru sabe que ele sabia de tudo. Sobre o ataque do culto da bruxa. Mas o Roswell simplesmente deixou que isso acontecesse. Para que a Emilia ganhasse reconhecimento. Por derrotar o culto da bruxa. E o Subaru mesmo achando ruim. Era algo que ajudou ela com as pessoas. Que a viam como uma bruxa. E também ajudaria ela na seleção. Subaru convence o Garfield a tirar os aldeões do santuário. Já que de qualquer forma a Emilia continuaria lá. E o Garfield dá o seu cordão para o Subaru. Então quando o Subaru chega na mansão. Que está vazia. Acaba sendo morto pela Elza. Subaru acorda novamente no local do teste. Acorda pela barriga. Dessa vez ele fala a todos que vai tentar passar nos testes ele mesmo. E o Garfield já começa a agir diferente com ele. E a Emilia acredita que é porque o Subaru não confia nela. Então o Subaru vai voltar à mansão novamente. Desconfiando da Frederica. O Roswell manda ele ir com a Han. E ao partir o Garfield nem daria o seu cordão para ajudar ele. Assim como foi da outra vez. Mas como a Han estava junto. Ele dá o cordão. Chegando na mansão. Onde nada ainda tinha acontecido. Ao questionar a Frederica. Ela não parece suspeita. Então a Elza chega nesse momento. E qualquer luta que tem a Elza. E que não mente legal. E eles fogem deixando a Beatriz e a Ren na mansão. A Han quer deixar a Ren para trás mesmo. Nem liga-se a irmã. Mas o Subaru convence ela a ir salvá-las. O cordão do Garfield serviu para a Frederica atingir sua forma bestial. Então ela vai enfrentar a Elza. Subaru, Han, Petra. Ao tentar salvar a Ren e a Beatriz. São atacadas por uma Ju. E restando só o Subaru nisso tudo. Quando se encontra com a Elza. Ele tenta ir ao quarto da Ren. Mas quando abre a porta. Entra na biblioteca da Beatriz. A Beatriz salva o Subaru. E ele ainda reclama. Ela tem um livro igual a um gospel. Ela diz que tudo que ela faz ou fez. Estava escrito nele. Elza entra na biblioteca. E mata o Subaru. Que acorda novamente no local do teste. Subaru fala em particular com o Garfield. Que vai fazer o teste no lugar da Emília. Tem uma Ryuso com uma skin diferente. Subaru questionando sobre a Frederica. Sabe que ela conseguiu sair do santuário. Mas ela tem uma mãe humana. E um pai de sangue misto. Ou seja. É 75% humana. E não sangue mestiço. De 50% de duas raças. E quando o Subaru fala que passou no primeiro teste. Eles prendem o Subaru. Por desconfiar dele. Por causa do cheiro da bruxa. Assim. Achando que ele pretende fazer algo relacionado a bruxa no santuário. Depois de alguns dias. Otto encontra o Subaru. Se arriscando por ele. Porque aliás. Eles eram amigos. Antes de fugirem. Subaru pergunta ao Roswell. Sobre a Beatrice e o gospel. E Roswell fala que aquilo é uma cópia. Que tinha o futuro da pessoa nele. Algo parecido com o tomo da sabedoria. E não. Ela não era do culto da bruxa. E para ter a ajuda da Beatrice. O Subaru tem que dizer a ela. Que ele é aquela pessoa. Assim ela ajudaria ele. Então Han, Otto e Subaru vão fugir. Mas são encontrados pelo Garfio. Subaru foge. Mas o Garfio se transforma em sua forma bestial. O cristal brilha. O Subaru acorda no santuário. Onde está tudo congelado e acabado. E encontra coelhos. Que o devoram brutalmente. Ai, caralho. O Subaru acorda novamente no local. Puts. Mano. Cara. Essa dos coelhos. Pelo amor do. Mano. Vai chegar a dar dor, meu irmão. Só de imaginar, meu. Quanto que esse cara não deve ter sofrido até morrer. Tá ligado? Ô louco, bicho. Local do teste da Emília. Mas é chamado pela Ekdna. E ao conversar com ela. Entende que ela sabe sobre as voltas no tempo dele. E ele finalmente tem um alívio. Finalmente pôde contar para alguém. De todas as suas mortes. Desde que ele chegou a esse lugar. E isso de alguma forma conforta. Subaru queria informações sobre o que era aqueles coelhos que o mataram. Ekdna explica que ele é um dos três grandes Majus. O grande coelho. Não em tamanho, mas sim em quantidade. Mas já que o Subaru queria saber tanto. Ela revela que as outras bruxas também habitam o seu espaço. E oferece para ele. Para perguntar pessoalmente a Daphne. A bruxa da Gula. Que criou essas criaturas. Mas ele se encontra com a bruxa do orgulho. Tifon. Que quebra o seu corpo. Para ela ver se ele é um pecador. Mas a Minerva. A bruxa da Ira. Cura ele. E então agora sim Daphne aparece. Ela fala sobre os três Majus. E também que o coelho é atraído por Mana. Ao acordar no santuário. Ele vê sombras em quase tudo. Sátela possuiu Emilia. E tá destruindo tudo. Indo em direção a mansão. Garfield tenta lutar contra a Sátela. E aparece muitas. Mas muitas Ryuso mesmo. E são Ryuso suicidas. Então Garfield é morto. E Subaru é sugado pelas sombras da Sátela. E usa o lenço que a Petra deu a ele para se matar. Já que a Ekdina ajudou ele a conseguir isso. E quando ele acorda. Suas memórias meio que se misturaram com as dos outros que foram sugados. E ele consegue chegar em um lugar. Um laboratório onde nascem os clones da Ryuso. Os clones foram criados por Ekdina. Como parte de um experimento que ela tentava alcançar a imortalidade. Já no outro dia ele vai para a mansão. Chegando lá. Faz com que todas saiam da mansão. E vão ao vilarejo. Menos a Beatrice. E o Subaru se encontra com ela na biblioteca. Ele vê que o livro dela é em branco. E não tinha nada do que ela dizia seguir. Beatrice tem um contrato. Que a Ekdina fez com que ela esperasse aquela pessoa chegar. Aquela que iria libertá-la. Mas se passaram 400 anos. E ela quer que o Subaru mate ela. Assim poderá libertá-la. Mas bem na hora do papo a Elza chega lá. A Beatrice usa um chamaque. E o Subaru foge com ela. Do lado de fora. Eles encontram a Meily. Sim a outra menininha lá do vilarejo. A amiga da Petra. A verdade é que ela é uma domadora de Majus. E já havia matado todos no vilarejo. E o Subaru burro quer impedir que a Beatrice mate ela. E nisso a Elza aparece e acerta a Beatrice. Que antes de morrer transporta o Subaru para o santuário. E a Emilia já está doida novamente. Tudo já estava nevando. E não é a Emilia que está fazendo isso. E sim o Roswell. E essa é uma das cenas mais tensas do anime. No nível daquela que o Subaru perde a cabeça carregando a Ren. O Roswell mata todos. E vê que o Subaru não tem remorso natural. Que alguém teria ao perder pessoas. Ele sabe que de alguma forma Subaru pode recomeçar. Ele também tem o mesmo livro da Beatrice. E acredita estar perdendo tempo. E quer que Subaru recomece. O grande coelho vem atacar. São vários matando o Roswell. E atacando o Subaru. Que consegue sobreviver chegando a Emilia todo acabado. E recebe um beijo da morte dela. Ao acordar Subaru quer se encontrar com a Ekdina. Mas começa o segundo teste. Onde ele encara um presente impensável. Como se suas mortes não fossem simples viagens ao passado. Mas meio que outras realidades. Que as pessoas continuam suas vidas. Depois que ele morre. Como a vez que ele se mata por causa da Ren. Então a Emilia sofre por isso. Ou quando é morto pelo Puk. Então Reinhard vai tentar derrotar o Puk Berserk. Então o Subaru transtornado encontra a Ren. Para confortar ele. Porém ela é uma cópia. Uma falsa Ren. E ele percebe. E na verdade ela era a Carmela. A bruxa da Luxúria. Na verdade tudo isso é coisa da Ekdina. Que quer um contrato com o Subaru. Oferece sempre ajudar ele com sua sabedoria e tudo mais. E ele quase aceita. Porém as outras bruxas. Incluindo Sekhmet. A bruxa da preguiça. Que tem preguiça até de levantar. Elas falam para ele não confiar na Ekdina. Que ela usaria ele. Subaru pergunta para Ekdina. Sobre a Beatrice. Quem era aquela pessoa para ela. Ekdina simplesmente fala que aquela pessoa não existe. E para surpresa. Mais uma bruxa chega lá. A própria Sátela. Parecendo que veio do funeral. Chega ela. Suplicando amor. Mas o amor próprio do Subaru. Meio irônico né. Já que ela é uma das causas dele sofrer tanto. E ele se irrita. Tenta se matar. Elas ajudam ele. Faz ele se lembrar que as pessoas também sofrem se ele morrer. E ele teria que se incluir nas pessoas que ele quer salvar. E foi isso que ele aprendeu com as bruxas. Sátela fala que um dia. Ele terá que matá-la. E Subaru fala que irá salvá-la. Já acordado. Ele não é mais qualificado a fazer o teste. Mesmo passando no segundo desafio. E conversando com o Roswell. Que se decepciona com o Subaru. Por não tá conseguindo chegar a um final bom. Ele revela que ele é o mandante do assassinato na mansão. Roswell tá muito doido. Ele quer que o Subaru escolha salvar apenas um. Ou a mansão ou o santuário. Subaru foge de medo. Mas é encontrado pelo Otto. Que diz que vai ajudar ele. Ele dá um socão no Subaru. E diz que ele não precisa encarar os seus problemas sozinho. Porque aliás. Eles eram amigos. Agora sim. Subaru inspirado. Faz uma aposta com o Roswell. Se ele salvar tanto o santuário como a mansão. O Roswell se livra do livro que ele carrega. E o Puck quebra o contrato com a Emilia. Para liberar memórias do passado. Para ajudá-la no teste. E ao ter algumas lembranças. Ela acaba se irritando até com o Subaru. E nisso ela some. E ao procurarem ela. O Gafio vai atrás da Ryuzo. Mas quem tá lá é o Otto. Que atrasa ele. Para que o Subaru pudesse encontrar a Emilia sozinho. Otto tem uma benção. Ele podia se comunicar com o animais. O que ajuda ele no plano. Subaru encontra a Emilia no santuário. E tem uma conversa longa entre os dois. Sobre a Emilia se sentir traída pelo seu passado. E sobre o Subaru amar ela. Mas acontece o inesperado. Um beijo que não mata o Subaru. E quando se acertam e saem do santuário. O Garfield tá esperando do lado de fora. Garfield queria atrapalhar tudo. Pois ele tem medo do mundo exterior. Se sente traído por sua mãe. Por abandonar ele no passado. E briga com o Subaru. Para destruir o santuário. Mas Subaru usa mesmo que sem entender. Ainda que fraco. As mãos do Betelgeuse. Quer dizer apenas a mão invisível do Betelgeuse. Pois só usa uma. E após o Garfield ser derrotado. Acorda do lado da Han. Garfield é convencido a fazer o teste do santuário. Que entende o porquê que a mãe dele realmente foi embora de lá. E após ele terminar o seu teste do santuário. É a vez da Emilia. Que já começa com a pressão psicológica da Ekdina. Mas depois de tudo a Emilia realmente tava confiante. E agora sim o teste dela dá início. A infância da Emilia. Vive a cuidados da Fortuna. A tia, irmã do pai da Emilia. Fortuna era a guardiã do selo. E um dia Emilia encontra espíritos inferiores. E foge atrás deles. E encontra Fortuna e Betelgeuse. Antes de tá possuído, claro. Um dia Betelgeuse viu a Emilia. E fica se sentindo abençoado. E nisso a intimidade entre Betelgeuse, Emilia e Fortuna. Se estabelece. E um dia eles dão de cara com o arcebisco da ganância. Rígulos. E também a Pandora. Que pasmem, também é uma bruxa. A bruxa da vaidade. Fortuna foge com a Emilia. Enquanto Betelgeuse tem em uma caixinha o poder das mãos invisíveis. Mas mesmo assim não consegue derrotá-los. Fortuna volta. E após deixar a Emilia em segurança. Ou quase insegurança. Fortuna e Betelgeuse tentam lutar. Mas enquanto isso, a Emilia lembra que o que a Pandora queria era algo relacionado ao selo. O mesmo que a Fortuna era a guardiã. Um grande portão no meio do nada com tudo congelado ao redor. E após ir em direção a esse selo com a ajuda dos espíritos. Ela encontra Pandora. Exatamente no local do selo. Pandora pede para a Emilia abrir a porta. Já que a Emilia podia materializar a chave. E Fortuna tenta impedir. E luta com a Pandora. Betelgeuse chega. E atinge fatalmente a Fortuna. Já que ele chegava a Pandora. E quando se dá conta do que fez, passa a enlouquecer. Emilia naquela situação passa a congelar tudo. Toda a floresta e também os habitantes dela. E mesmo acertando a Pandora várias vezes, ela sempre reaparece. Então Pandora apaga as memórias da Emilia. Para que um dia ela pudesse reencontrar ela depois disso. E depois disso, a Emilia faria um contrato com o Puck. E ao final do teste, Emilia não se arrepende. Pois mantém uma promessa de não abrir o selo. E pretende um dia descongelar todas as pessoas. E assim, passando no teste. O passado do santuário. A base é muita informação que passa a ser sua mentora. Ela também cuidava da Ryuzo. E também da Beatrice. Inclusive a Beatrice era como uma filha para ela. Eles estavam trabalhando na criação do santuário. E após Hector, o bruxo da melancolia invadir o local. Eles dão início à criação. A Ryuzo seria o núcleo da barreira. Então ela foi usada como fonte para essa criação. Subaru quer que Roswell se renda. E desista da ordem de matar o pessoal da mansão. Mas o Roswell tem seus ideais em cima da pessoa que ele ama. E se mantém no seu plano. Aliás, ele não é diferente do Subaru. E já depois disso, Han vai tentar confrontar o Roswell junto do Puck. Enquanto o Roswell vai tentar congelar todo o local. E já Subaru, Otto e Garfield vão sair do santuário. Já que assim como a Frederica, Garfield pode sair de lá. E eles levam uns escudos, tipo uns braceletes, para lutar na mansão. Que já está sendo invadida pela Elsa. Porém, eles chegam no momento da luta. E Elsa e Garfield começam a lutar. Enquanto isso, Subaru tenta convencer a Beatrice de sair de lá. Mas o Subaru não é aquela pessoa. Então ele não consegue. A Frederica passa a enfrentar a Meili. Que está com o hipopótamo Maju. E a Emília faz o segundo teste. Onde encara um presente impossível. O hipopótamo normal já é extremamente perigoso e mortal. Mais mortal do que um leão. Imagina um bicho desse aí. Cheio de capeta. Onde vive aquele que seria um presente ideal. Com momentos felizes. Mas ela sabe que não deve viver em uma mentira. E sim encarar os fatos do presente real. E passa no segundo teste. E ao terminar o segundo teste. Todo o pessoal do vilarejo estava lá apoiando ela. Eles podiam sair de lá. O Garfield não manteria mais ninguém preso. Mas mesmo assim, eles apoiam a Emília para o último teste. Onde ela tem que enfrentar o desastre que está por vir. Onde vê prováveis desastres no futuro. E vai parar no chá da bruxa. Onde a Ekdina com ódio da Emília já nem estava lá. Apenas a Minerva. Emília deixa o recado que gostaria de tomar um chá com o Ekdina e todas as bruxas. E vai embora. Emília havia passado o último teste. A porta do santuário abriu. Emília vê o cadáver da Ekdina. E quebra o feitiço da barreira. Mas do lado de fora percebe tudo congelado. Na mansão onde está desmoronando e pegando fogo em tudo. Meily se junta a Elza. E o Garfield a Frederica. A princípio a Elza tem uma vantagem. Pois ela pode se regenerar dos ferimentos. Frederica leva Meily embora. E o Garfield esmaga a Elza com o hipopótamo Maju. Que ele tinha acabado de arrancar a cabeça. E durante isso. A luta do Roswell contra a Han e o Puk. Han fala que ama o Roswell. Mesmo ele sendo aquele que destruiu o passado dela. O que abre uma brecha para o Puk. E a Han pega o livro do Roswell. Como se cortasse um laço dele com a Ekdina. Han joga no fogo. Mas é brutalmente acertada por ele. Subaru insiste em salvar a Beatrice. Mesmo ela mandando ele embora. E ele arriscando a vida. Mesmo ele não sendo aquela pessoa. Ele quer salvá-la. E pede para ela escolher ele. Ele vai ajudar ela. Mesmo quando ele morrer. E ela continuar viva. Já que ela é um espírito. Mas as memórias desse tempo que o Subaru passou com ela. Vão durar. E a mansão quase consumida por chamas. Mais um clarão. A Beatrice escolheu o Subaru. E no santuário. Onde todos estavam reunidos no mesmo local. O Roswell curando a Han. A Ryuzo que desativou o núcleo. Que era o próprio corpo da Ryuzo progenitora. O Puk esgotado também estava aqui. Mas voltando a um cristal. Que a Emília fica com ele. Também todo o pessoal do vilarejo estava aqui. E por fim a Emília protegendo a todos do grande coelho no meio desse temporal. Beatrice e Subaru chegam. E trabalham juntos com a Emília. Prendem os coelhos em um lugar só. A Beatrice manda eles para um outro espaço. E vencem o grande coelho. Nossa. E depois de tudo. Roswell e Beatrice se encontram no túmulo da Ekdina. Enquanto Subaru descobre que vai ser pai. Claro tudo mal entendido. A Emília pensou que ia ser mãe com um beijo. E depois todos descontam o Roswell pelo que ele fez. Ai caraca. Mano não ironicamente. Eu já estudei com um amigo aí. Eu conheço ele até hoje. É uma coisa da eu como amigo ainda. Tá ligado? Mas na época. Que o que? A gente estava. No ensino médio se eu não me engano. Primeiro ano do ensino médio. Olha a pergunta que ele me faz. Caraca Alexandre. Pô mané. Eu beijei uma menina lá na escola. Pô será que ela engravidou? Lembrei disso. Igual mano. Igual. Ficado. Mano. Comecei a ir na cara dele. Na moral. Enquanto ele se desculpa. E mostra a marca do voto. De nunca mais traí-los. E essa temporada acaba com a celebração. Do Subaru se tornando o cavaleiro da Emília. Enfim. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar um like. Assim como esqueceram a Meili. E comenta também. Espero não ter esquecido de nada. Porque realmente deu trabalho. E valeu. Valeu. Tá ligado. Bom gente. Tá aí. Esse daí foi o canal. Eu até esqueci de mencionar o nome do canal aqui. É do Deni. Deni Andra. Tá. Vou deixar o meu like aqui. Como sempre. Eu já tô inscrito no canal. Eu já vi o primeiro vídeo aqui. Da primeira temporada. Agora essa daqui é da segunda temporada. Muito boa explicação. Me fez relembrar muita coisa. E coisas que eu até esqueci. Graças a Deus eu tinha esquecido. Mas relembrar ele de novo. Principalmente dos coelhos. Tá ligado. Que mano. É muito agoniante. Saber como os caras vão vir rápido. E ao mesmo tempo dolorosamente. Na verdade não é tão rápido assim. Mas enfim né. Mas caraca. É muito bom cara. Essa segunda temporada. Ela. Assim. Como eu falei na primeira parte. Eu vou falar de novo aqui. Cara. Eu curti. Rezero. Sim. Tá. Tirando a parte. Os últimos episódios. Que foi muito diálogo. Aí eu meio que dei uma pequena caída. Mas mano. O anime de certa forma. Ele é bom. Tá ligado. Que você fica todo momento. Caraca mano. Se o Subaru morrer. Em qual ponto que ele vai voltar. Será que ele vai voltar lá do iniciozão. Ou ele vai voltar. Um pouco depois. Como foi o caso. Ele não voltou lá do inicio. Lá da parte da maçã. Lá que ele chega. Tá ligado. E você fica com esse. Pensamento o tempo todo. Tá ligado. Quando tá nessa parte de ação. E que você sabe. Que ele tá prestes a morrer. Por algum motivo. Tu fica todo momento. Pensando o que que vai acontecer. Como é que ele vai fazer. Pra convencer as pessoas de novo ali. Do que ele já fez. Tá ligado. Várias vezes ali. Por sinal até. Cara. É muito interessante esse conceito. Tá ligado. É muito interessante. É um. É um. Se pá. Eu acho que é o melhor Zekai. Na moral. Mas é isso gente. Eu vou deixar o link aí na descrição. Tá bom. Espero que vocês tenham curtido o meu react. E bom. A terceira temporada. Tá sendo lançada aí. Inclusive até mandaram pra poder assistir aqui. A terceira temporada. Eu acho que eu sei 16 episódios. Então. Eu já vou estar assistindo. Em live. Quando estiver saindo. Mas. É isso. Se quiser me acompanhar em live. Link da Twitch tá na descrição também. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Alexandre o homem que resistiu. Aos problemas da vida. Não se deixou cair. Hoje ele brilha em luz própria. Com respeito amigos e família. Com respeito amigos e família. Com respeito amigos e família. Obrigado.